Fala galera do YouTube, Gortote aqui pra mais um vídeo no canal, muito feliz, muito empolgado por estar aqui mais uma vez, mais um dia Se você tá acompanhando todos os dias, ó, parabéns pra nós que estamos aqui todos os dias criando muito conteúdo massa pra vocês E o vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje é qual frame eu tenho que escolher? Se é 24, 30, 60, 120, 240, 1000? Quantos frames você tem que escolher pra fazer uma produção? Esse vídeo tá muito massa, então fica até o final que tá muito irado Mas antes disso, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações Porque todos os dias tem vídeo brabo aqui E claro, deixar aquele like maroto e deixar nos comentários aqui Tote, cheguei, bora pra cima, vamos lá? Bom, antes de nós começarmos, eu preciso falar pra vocês o que é frame O que é frame rate, o que é FPS, o que é isso, Brasil? Bom, frame é o quadro, nada mais e nada menos que o quadro, a fotografia A galera fala print, né? Um print, uma foto, um frame Então esse é um frame E claro que existem algumas teorias que você pode colocar o seu frame rate em 24, em 60, em 120, 240 E aí vai pra cima até Deus quiser Se eu não me engano vai até mil Mas esses frame rate, claro que deve ter câmera desenvolvida aí que tá fazendo muito mais Mas normalmente nessas câmeras e no celular Vem uma configuração padrão ali Que é 24, 60, 120 e 240 Então qual escolher, o que é cada um Então esse vídeo é sobre isso que nós vamos falar hoje Eu vou mostrar esse quadro pra vocês, pra vocês entenderem melhor como funciona então Vamos lá Qual é a diferença entre os 24 frames por segundo, 30 frames por segundo, 60 frames por segundo Então a diferença é aqui, ó, o quadro por segundos, ó Olha só, já tô falando aqui, né? Então são 24 fotos por segundo Ou 30 fotos por segundo Ou 60 fotos por segundo Bom, Tote, beleza Você já me falou dos 24, 30, 60 Eu já tinha ouvido falar sobre isso Mas agora eu quero saber qual opção escolher Qual é a forma certa de filmar Então vamos lá Agora pra frente nunca mais vai esquecer E vai sempre aplicar isso, beleza? Combinado? Tá, 24 frames Normalmente as qualidades mais altas, né? Se você pegar uma câmera com 4K, né? Ou 6K Ele vai estar sempre um número de quadros menores, né? Na composição maior Vamos supor Você tem um celular que ele pode te dar 4K, 30 frames Mais que isso ele não consegue te entregar Por quê? Porque quanto mais qualidade e tamanho de vídeo Menor é os frames por segundo Pra capturar, pra entender essa dimensão na hora da fotografia Tá bom? A fotografia tem tudo a ver com vídeo Porque são fotos em movimento Então nós vamos falar muito o termo fotográfico aqui Então, você tem o quadro, ok? Você tem um quadro muito grande Que é 4K, 8K Então você consegue, dentro de um segundo Capturar 24 a 30 quadros por segundo Se você diminuir o tamanho do seu quadro Você vai conseguir atingir um número de quadros maiores por segundo Aí começa a aumentar 60 a 120 em 1080p, né? Que é o 1080 quadros por segundo E também, se você diminuir pra 720, né? Que é a proporção do HD Você consegue até mais Até 240 quadros por segundo Porque diminui o tamanho Logo, se você é inteligente Você já tá entendendo Que logo, quanto menor o tamanho do vídeo Você consegue mais quadros por segundo E aonde é aplicado isso? Normalmente, no cinema se usa Mais alta qualidade de tamanho E menos frames por segundo No jogo, em algumas televisão Usa 60 E ali, tipo, somando Na TV se usa 30 Então, recapitulando No cinema nós usamos 24 Na TV nós usamos, normalmente, 30 quadros por segundo E no videogame, nos games Nós usamos 60 frames por segundo Que traz mais Fica uma imagem mais leitosa, né? Fica uma imagem mais solta Principalmente pra quem tá jogando Pra entender todos os movimentos Porque imagina se um quadro no CS lá Então, eu tô jogando CS em 24 frames E o outro amigo lá tá jogando em 60 Então, ele tem muito mais quadros Olha aqui que interessante Ele tem muito mais quadros Ele tá aqui nos 60 frames Então, ele tem muito mais quadros nos 60 frames Entendendo mais Tendo mais velocidade Mais definição Mais quadros Entendendo mais quadros E eu tô jogando 24 Então, tá pulando Então, automaticamente Ele consegue tirar Fazer um tiro Entre a minha percepção Olha só que loucura Que nós estamos entrando E é a verdade Por isso que nos gamers A galera trabalha mais frames por segundo Pra ficar essa imagem mais leitosa Se você estiver falando, então, em qualidade Nós vamos buscar o 4K 6K 8K E menos frames por segundo Vamos pôr 24 frames por segundo E se nós falarmos de velocidade Então, 1080 HD E mais velocidade Mais frames por segundo Então, quanto mais quadro Mais frames Mais informação Você terá dentro do seu quadro Dentro da sua fotografia Beleza? E eu quero mostrar, então, na prática Pra vocês aqui Alguns frames Pra vocês entenderem melhor Olha só que interessante Essa ideia Do jogo Da corrida Ó Vou abrir pra vocês Então, quando o assunto Está em movimento Imagine só Todo o movimento do processo Né? Se tem menos frames Ali no processo Você acaba Capturando Menos informações Se tem mais frames Mais velocidade Você consegue Capturar mais informações Então Num processo de corrida Luta Quanto mais frames Mais qualidade De frames Você vai ter Mais frames Por segundo Você vai ter Aí você consegue Colocar um super slow Né? Colocar ali uma porcentagem De slow Fantástico Porque você tem ali Os mais frames Possíveis Que a sua câmera Pode capturar E tem também Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Pra trabalhar um grande Slow motion Olha só que interessante Olha só Uma explosão Normalmente uma explosão Pou Dá uma explosão Você precisa pegar o máximo De informações possíveis Então Dobra a velocidade Dobra o frame rates Que você vai capturar Beleza? E lembrando Toda configuração Que você coloca No seu frame É necessário Dobrar isso No valor da velocidade Na sua configuração Falando De câmera profissional Quando você trabalhar isso Diafragma E velocidade Então se você Tá trabalhando lá 120 frames Por segundo A captação Você tem que trabalhar No mínimo 240 de velocidade Na configuração Da sua câmera Porque quanto maior A velocidade Mais frames Ela vai pegar Né? Configurado A pegar Então é isso Que eu queria falar Pra vocês Espero que você tenha Aprendido E quando for filmar Tenha essa percepção O que eu preciso Pra essa cena? Ah, eu preciso Mais detalhes Eu preciso mais Quadros por segundo Então vamos trabalhar 60 a 120 Ah não, nessa cena Normalmente eu uso Muito cantando Né? Que eu não trabalho slow Então eu preciso De uma maior qualidade Na... O pessoal cantando Então você vai colocar Ali o 4K O 6K E 24 frames Por segundo Então não tem crise Se você precisa De um slow De um movimento Mais definições E mais quadro Você trabalha Mais frame rates Por segundo Beleza? Espero que você tenha gostado Dessa aula Desse conteúdo Desse estilo de vídeo E estamos aí Todo dia Pra criar conteúdos Pra vocês E gerar conteúdos Pra vocês Se você ficou até aqui Eu quero te dar um presente Nós temos um curso Chamado Fotografia Para Todos Esse curso É uma escola Da base da fotografia Pra você entender mais Como funcionam os processos Claro É muito simples Eu falo Eu costumo falar Que é muito rápido Prático E intuitivo É um curso Que tá aqui na descrição Você precisa entrar lá E ver o que tá na grade Pra você se apaixonar Mais ainda Beleza? Então até amanhã Até o próximo vídeo Espero que você tenha gostado Desse conteúdo E é nóis Deixa aqui nos comentários Valeu Tote Até amanhã Tchau 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 Tchau